E aí, faz a oração pra mim. Tá, Sara, você canta a música, tá, depois? Tá bom? Então, vamos lá. Pera aí, só um minutinho ali, tem uma amiga entrando. Oi, tia, depois esse fui eu. Ah, o Henrique, você canta amanhã, você faz a oração amanhã, pode ser? Ah, o Henrique vai fazer a oração ou Sara vai cantar a musiquinha? Pera aí, rapidinho. Vamos lá, pré-dois? Todo mundo juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos, tá, Buz? Fechando os olhinhos pra gente falar com o Papai do Céu, tá? Vamos lá, Alice, bem alto pra tia, pode começar. Papai do Céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o Papai, a Mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem, Alice, obrigado, tá, princesa? Agora, Sara, você pode cantar a musiquinha, quero ver todo mundo cantando junto com a Sara, hein? Vamos lá. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais Paremos o possível, parecemos bons amigos Boa tarde, amiguinhos, como vai? Você! Boa tarde, oi, Pérola, tudo bom? Como vai vocês, pré-dois? Tá todo mundo bem? Faz o joinha pra tia ver. É boa noite. É boa noite. Mas tá todo mundo bem? Deixa eu ver, faz o joinha pra tia ver. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite, Pérola. Isso aí. Vamos lá, pré-dois? A tia vai mostrar o nome e o amiguinho vai ter que falar se é ele ou não. Igual ontem, combinado? Então, vamos lá. A primeira amiguinha é essa aqui, ó. Quem é? Quem é essa amiga aqui? Eu. Eu quem? Ana Helena. A Ana Helena. A Ana Helena. Muito bem. Isso aí, Ana Helena. E agora, quem é essa amiguinha aqui, ó? Eu, a Pérola. Eu, a Pérola. Muito bem, Pérola. E agora, quem é essa amiguinha aqui, ó? Eu. Eu que é? Sara. Muito bem, Sara. Agora, agora, eu quero ver quem é essa aqui, ó. É o Alice. Alice. Muito bem, Alice. E agora, quem é esse amigo aqui, ó? Quem é esse aqui? Paula. Paula. Arthur Campos. O Arthur Campos. Muito bem, Arthur. Parabéns. É você. E quem é esse amigo aqui? Eu. Eu quem? Eu. Fala seu nome. Fala, gente. Eu sou eu. Ai, sou eu. Muito bem. Agora, quem é esse amigo aqui? Quem é? Fala. Fala. Eu. Eu quem? Fala. Fala. Arthur. Eita? Arthur. Arthur Mendonça. Arthur Mendonça. Isso aí, Arthur. Quem é essa aqui? Foi eu, a Laura A Laura, isso mesmo, Laura Muito bem Quem é Essa princesa aqui? Eu Eu quem é? Milena A Milena, muito bem, Milena Peraí Quem é Essa princesa aqui? Eu Eu quem? Minha A Cecília Muito bem, Cecília Quem é Esse gatão aqui? E Quem é esse aqui? É você? Isso Hein? Eu quem? Eu Davi 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 É o Davi Isso mesmo Davi Quem é Essa princesa aqui? Eu Davi 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 Eu Eu ouvi Eu ouvi Mãe Agora Quem é Essa princesa aqui? Eu Fala 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 Eu Daniele É o chão Você é chão Dani Eu Fala Daniel Daniele 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 Fala É a Daniele Isso mesmo Dani É você Não Tchau Mãe Agora Quem é Essa princesa Aqui? Eu Tia Eu Quem? Lorena Lorena Isso mesmo É a Lorena Quem é Essa princesa Aqui? É o Tia Eu Quem? Elisa Isso aí É a Elisa Muito bem Quem é Esse gatão Aqui? Eu Henrique Muito bem Eu Henrique E quem É Esse gatão Aqui? Eu Eu Que José Guilherme Muito Bem José Guilherme Isso aí Que lindos Fredões Vocês já Reconhecem O nome De vocês Que lindo Parabéns Tá Tá Boa Tia Tia Tá feliz Com você Meu Tem alguém Cantando Música Aí Quem é Tá Vozinha Doce Cantando Musiquinha Quem Será Vamos lá Pré Dois A Nossa Aula De Hoje Tem Brincadeira Vamos lá Eu quero Ver Se o Pré Dois Tá Esperto Hein Peraí Rapidinho Gente Peraí Que a tia Vai pegar O negócio Aqui A nossa Brincadeira Hein Vamos lá Pré Dois Eu vou Mostrar Pra vocês A família Silábica Da letra M E vocês Vão ter Que me Mostrar O que Tem na casa De vocês Com essa Família Silábica Combinado Aí Olha só A tia Vai combinar O seguinte Com vocês Na hora Que vocês Pegarem E voltarem Não precisa Abrir o microfone Pra falar Com a tia A tia Vai pedir Pra um Pra um Por um Mostrar Tá bom Eu vou Falar o nome Aí vocês vão Abrir o microfone E falar O que vocês Trouxeram Combinado Ô tia Eu não tenho Nada Eu não tenho Nada Com M Tem sim Pede ajuda Do papai Aí Que você Consegue Vamos lá Pra dois O que tem Na casa De vocês Com a Inicial Má 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 Sara Deixa o microfone Desligado Que a tia Vai chamar Tá bom Obrigada Mô Vamos lá Pré dois Todo mundo Pegou Muito bem Sara Fala pra tia O que você Pegou Uma maçã Muito bem Sara Obrigado Arthur Mendonça Fala pra tia O que você Pegou Uma maçã Uma maçã Muito bem Arthur Alice Fala pra tia O que você Pegou Martelo Muito bem Alice Martelo Ô Nelena Fala pra tia O que você Pegou Você Pegou Fala pra tia Que você Pegou Nelena E começa Com o mar Depois você Faz então Tá Milena Fala pra tia O que você Pegou Que começa Com o mar Peguei Massinha Massinha Muito bem Milena José Fala pra tia O que você Pegou Que começa Com o mar Uma maleta Uma maleta Muito bem José Laura Fala pra tia O que você Pegou Que começa Com o mar Macarrão De letrinha Muito bem Laura Macarrão Isso aí Dani Dani Fala pra tia O que você Pegou Que começa Com o mar Tinta Tinta Fala pra tia Manteiga de cacau Tinta Dani Manteiga de cacau Tinta Manteiga de cacau Tá rogando Dani Lorena Fala pra tia O que você Pegou Começa Com o mar Máscara Muito bem Lorena Pegou Máscara Arthur Campos Fala pra tia O que você Pegou Começa Com o mar Manga 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 Muito bem Arthur Ai que delícia Vou aí Começa Manga Com você Enzo Fala pra tia O que você Pegou Começa Com o mar Mamãe Você pegou Você pegou A mamãe Você é esperta Em Enzo Muito bem Cecília Fala pra tia O que você pegou Que começa Com o mar Mamadeira Mamadeira Muito bem Pérola Fala pra tia O que você Pegou Que começa Com o mar Manteiga Muito bem Pérola Parabéns Elisa E você O que você pegou O macaco Muito bem Elisa Pegou O macaco Isso aí Parabéns E você Davi O macaco O macaco Também Muito bem Davi Parabéns E você Ana Helena Fala pra tia Agora Vamos lá Pra dois Então vamos Pro próximo Agora Vocês vão pegar Alguma coisa Que começa Com Mo Tchau É, todo mundo pegou? Vamos lá! Fala pra tia Arthur Mendonça, o que você pegou? Um morango e uma mulher. Muito bem, Arthur Mendonça. Parabéns. E você, Arthur Campos, o que você pegou? Molho, molho. Molho, muito bem. Parabéns, Arthur Campos. E você, Lorena, o que você pegou? Mochila. Muito bem, Lorena. Mochila. Isso aí. Parabéns. Laura, o que você pegou? Fala pra gente. Fala. Mostrada. Mostarda. Mostarda. Muito bem, Laura. Parabéns. Parabéns. E você, Dani? O que você pegou? Fala pra tia. O que você pegou? Eu peguei. A mochila da Ilha. Você pegou uma mochila. Muito bem, Dani. Parabéns. E você, José? Eu peguei uma moto de estátua. Uma moto. Muito bem, José. E você, Henrique? Eu peguei molho. Pegou molho de tomate também. Parabéns. Parabéns. E você, Sara? Uma moeda. Muito bem, Sara. Pegou uma moeda. Isso mesmo. Parabéns. E você, Alice? Molho de pimenta. Ai, meu Deus. Isso aí, Alice. Muito bem. Pegou molho de pimenta. Você gosta, Alice? Mostra aí. Eu não gosto não, Marão. Para o meu pai. Eu também não gosto muito, Alice. Isso mesmo. Milena, fala pra tia. O que você pegou? Leite condensado, moça. Ah, moça. Do leite condensado, moça. Muito bem. Isso aí, Milena. Parabéns. E você? O que você pegou, Enzo? Morta dela. Morta dela. Eu vou ir tomar café com você, hein? Muito bem. O Enzo pegou o moça dele. Pode vir. Eu vou ir. Oi, Enzo. Pode vir. E você, Cecília? O que você pegou? Mochila. Muito bem, Cecília. Pegou mochila. E você, Pérola? Eu peguei uma moeda. Parabéns, Pérola. Pegou uma moeda. Isso aí. E você, Elisa? Moeda. Parabéns também, Elisa. Pegou uma moeda também. Parabéns. E você, Davi? Mochila. Eita, peraí. Mochila. Mochila. Pegou uma mochila. Parabéns, Davi. Isso aí. E você, Elisa? E você, Elisa? Muito bem, Elisa. Parabéns. Isso aí. Parabéns, Pérola. Muito bem. Vocês estão muito espertos. Agora, a gente vai pegar a folhinha de atividade. Vamos lá. Ó, na folhinha está assim, ó. Vamos treinar a família do M. Vamos lá. Vamos falar a família do M junto com a Tia Camila. Vamos lá. Má, mé, mi, mó, mu. De novo. Má, mé, mi, mó, mu. Pré 2, não precisa fazer atividade de agora, tá? Vocês podem fazer depois. Tá bom? Oi, Tia. Eu já fiz. Tá bom, Sara. Não precisa fazer agora, vocês podem fazer depois. Agora, vamos lá, Lô. Complete as palavrinhas com o som inicial. Lorena. Fala pra tia. Com qual som inicial começa essa figura aqui? Martelo. Martelo, começa com... Mar. Muito bem, Lorena. Martelo, começa com Mar. Laura, fala pra tia. Com qual som inicial começa essa figura aqui, ó. O som inicial começa essa figura aqui, ó. Com o me. Com o me. É uma... Melancia. Muito bem, Laura. É uma melancia. Começa com o me. Me. Pérola. Fala pra tia com que som inicial começa essa figurinha aqui, ó. Minhoca. Minhoca. Muito bem, Pérola. Muito bem, Pérola. Minhoca. Começa com... Mi. Mi. Isso mesmo, Pérola. Parabéns. Davi, fala pra tia. Com qual som inicial começa essa figura aqui, ó. Minhoca. 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 Acho que o Davi travou Enzo Pode mostrar de novo Pode Espera aí Enzo Depois a tia chama você Davi, fala pra tia Qual o seu inicial com essa figura Olha Sumiu Sumiu a tela Não tá dando pra ver Vê se você tá vendo agora Não Não tá conseguindo ver Davi Não Sumiu, tá preto Ah, depois eu te amostro então Tá bom, não tem problema Tá Enzo, fala pra tia Com qual somzinho inicial começa essa figura Por que começa a moto Fala Enzo Moto Moto É moto Começa com o que? Começa com o que? Começa com o que? Começa com o que? Mó 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 Olha o somzinho Começa essa figura aqui, ó Pera aí Mú 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 Muito bem, Arthur Mú Mú de mula Muito bem Parabéns, Arthur Mú Mú Aqui está assim, ó Pinte os numerais Vocês vão pintar esses numerais grandes aqui do lado E depois circule-os no quadrinho ao lado E depois da mesma cor que vocês pintaram o número aqui Vocês vão circular eles aqui A tia já tem vez com a minha mãe Tá bom, Sarah José, fala pra tia Qual é esse? Que número é esse aqui, ó O primeiro? Treze Muito bem, José É o número treze Agora, pré-dois Vocês vão circular no quadrado aqui do lado o número treze Da mesma cor que vocês pintaram o treze aqui, tá bom? Vamos lá, tia Vai dar um tempinho pra vocês fazerem Vamos lá Se eu pinto Eu vou pintar bem bonito Eu vou pintar bem bonito Ô, tia Eu já fiz, tá? Tá bom Parabéns, princesa É isso aí Eu já fiz Continuem Vou pintar bem注意 Eu já fiz É isso aí Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Ô, tia Camila Oi É, o Davi vai sair da aula Porque assim, a gente não tá conseguindo ver nada Não sei se é o meu sinal, o que tá acontecendo hoje Tá, eu vou terminar com ele Aqui as atividades Tá bom, tá bom, tá aí Não tem problema Aí qualquer coisa depois, se você quiser assistir a aula com ele Você pode assistir no YouTube, tá bom? Tá, Jóia Obrigada, tá? Tchau Tchau, tchau Davi Até amanhã, hein? Todo mundo acabou? Vamos lá pra próxima atividade Vamos lá Tara Tara, fala pra tia Qual é esse segundo número aqui? 1 e o 4 dá K K K K K K K 14 14 Muito bem, Sara Vamos lá, pré 2 Na mesma cor que vocês pintaram o 14 Vocês vão circular ele no quadrado ao lado Vamos lá Tá bom, tá bom Adiós Tá bueno, tá bom Uma desculpa Tchau Todo mundo já fez? Quem já fez, dá um joinha para a tia saber. Muito bem, ainda tem amigo que fazemos. Esperar só mais um pouquinho. Vamos lá, pré-2. Lorena, fala para a tia que número é esse aqui agora? O número é o número 22. Muito bem, Lorena. É o número 22. Agora, da mesma cor que vocês pintaram o 22, vocês vão circular ele. Vale lembrar, pré-2, que quem não fez assim igual a tia está falando, não tem problema, tá? Quem pintou o número de uma cor e circulou de outra, está certo também, tá bom? O tia fiz de outras cores. Tá bom, Sara, não tem problema. Está certo do mesmo jeito. Tchau. 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 Ah, Pérola, me dá um pedaço. Ah, Pérola, me dá um pedaço. Ah, minha mãe que deixou. Não tem problema não, meu amor. Está com fone. Sim. Ah, isso aí. Não tem problema. Todo mundo acabou? Faz um joinha para eu saber. Muito bem. Vamos para o próximo. Cecília, fala para a tia que número é esse. 19. Muito bem, Cecília. É o 19. Vamos lá, pré-2. Vocês vão circular o número 19 do lado. Vamos lá. Tô gostando de ver o pré-2 fazer umas atividades, hein? Tá fazendo, Henrique? Tá fazendo, Henrique? Todo mundo acabou? Dá o joinha para a tia ver. Muito bem. Acabou, Arthur Campos? Vamos lá. Acabou, José? Vamos lá, pré-2. Elisa, fala para a tia que número é esse. Qual que é o 2? 2 e 1. 21? Isso, fala para a tia. 21! Parabéns, Elisa. É o 21. Vamos lá, pré-2. Pintando o número 21 e circulando ele no quadrinho ao lado. Então, vamos lá. Quép. Vamos lá, pré-2. Quem acabou, faz o joinha para a tia ver, tá? Muito bem, vamos lá. Milena, fala para a tia que número é esse? De dezesseis. Muito bem, Milena, é o número dezesseis. Vamos lá, pré-dois, pintando o dezesseis e circulando ele no quadro ao lado. Tchau. 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 Todo mundo acabou? Dá o joinha para a tia saber. Vamos lá. Enzo, fala para a tia que número é esse aqui, ó. Muito bem, Enzo, é o 23. Vamos lá, pré-dois, pintando o 23 e circulando ele no quadradinho ao lado. Quando acabar, vocês me dão um joinha para a gente poder continuar a outra atividade. Ah, de novo. 23. 23! 23, muito bem, Enzo. Muito bem, Enzo. Muito bem, todo mundo acabou? Dá um joinha. Vamos lá, pré-dois, coloca nessa folhinha aqui agora, vamos para essa folhinha. Observe a imagem e faça o que se pede. Olha a imagem. Lorena, fala para a tia. Aí embaixo está pedindo assim, ó, pinte a quantidade de formas geométricas existente na imagem acima. Lorena, fala para a tia, quantos retângulos tem na imagem? Um, dois. Muito bem, tem dois retângulos. Vamos lá, vamos pintar aqui embaixo, ó. O que você pinta? No retângulo, a gente vai pintar um, dois retângulos. Vamos lá. É com tinta? Não, com lápis de cor. A tinta é para usar na atividade do livro. Mas aí vocês vão fazer essa atividade depois da aula, tá bom? Tá bom? Tinta é para usar na atividade do livro. Vamos lá. Vamos lá. José. Fala para a tia, José, quantos quadrados tem na imagem? Quantos quadrados tem aqui? Tia. Tia. Ô, tia. Ô, tia. Oi, Henrique. Ô, computador da minha irmã, tá quase acabando a bateria. Tá um pouquinho. Bateria. Tá bom, Henrique. Se você sair da aula, não tem problema, tá? Um. Tia, família, é um. Oi, José. Eu. Muito bem, José. O quadrado que tem na imagem é esse quadrado aqui, ó. Que tá cercando o galhão. Minhas lápis não estão funcionando de ler, de freio. Então, vocês vão pintar um quadrado aqui embaixo, ó. Ó, um. Vamos lá. Pintando o quadrado. Milena. Fala para a tia, Milena. Quantos triângulos tem na imagem? Vamos ver quantos você pintou aí. Três. Não, quatro, né, gente? Quatro. Muito bem, Milena. Tem quatro triângulos na imagem. Então, vocês vão pintar quatro triângulos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, pregão. Quatro. 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 Artur Campos. Fala para a tia, quantos círculos tem na imagem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Isso mesmo, Artur. Parabéns. Vamos lá, pré-dois. Pintando seis círculos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá, isso aí. Parabéns, Artur. Parabéns. Agora, pré-dois, vocês, na atividade de baixo, vocês vão continuar a sequência. Ó, aqui tem um círculo, triângulo, círculo. Aí, vocês vão fazer o triângulo, depois o círculo e assim vai. Tá bom? Pode terminar essa atividade depois também, tá, pré-dois? A tia vai ensinar para vocês agora a atividade do livro, tá? E essa atividade do livro vocês vão fazer depois também, quando a aula acabar, tá bom? Vamos lá. Pegando o livro na página 29, ó. Ó, vamos lá. Vamos usar os espaços das formas geométricas para fazer a química das cores. E, com pincel e tinta, pinte os espaços das formas geométricas com as três cores primárias indicados. Aí, aqui tá, ó, quadrado, vocês vão pintar da cor amarela. Não, o círculo, vocês vão pintar da cor amarela. O quadrado, vocês vão pintar de vermelho. E o triângulo, vocês vão pintar de azul. Aí, embaixo, tá assim. Faça a mistura química das cores. A amarela mais a vermelha e pinte o espaço do primeiro retângulo abaixo. O primeiro retângulo é esse aqui, ó. Depois, vocês vão pintar o espaço do segundo retângulo com a mistura química das cores vermelha e azul. E, no terceiro retângulo, vocês vão pintar com a mistura química das cores amarelo e azul. Tá bom, Fredoi? Façam as atividades e depois vocês tiram foto e mandam pra tia. Combinado? Faz o joia pra tia saber. Isso aí. Agora, as mamães, eu fiquei de mostrar pra vocês um exemplo da cartela pro nosso Bingo Cesta. Eu fiz uma cartela assim, ó. Estão conseguindo ver? É parecida com a cartela mesmo de Bingo, só que é reduzida. A quantidade de números é um pouco, tem de menos. Aí, eu fiz uma cartela assim. Vocês podem fazer a cartela desse jeito, tá bom? Aí, olha só, eu queria pedir. Eu coloquei lá que pode usar tanto caneta, lápis ou feijão pra marcar. Mas seria bom que marcasse a cartela com feijão. Porque eu vou fazer mais de uma sequência de Bingo, entendeu? Vai ser, deve ser, eu devo fazer mais ou menos umas três sequências de Bingo. A não ser que vocês queiram fazer três cartelas. Aí, vocês podem marcar com lápis também, com canetinha, o que tiver, tá bom? E, mamães, outra coisa também. Queria pedir pra vocês, se vocês verem as crianças que estão com dificuldade em alguma coisa, entendeu? Se vocês perceberem que eles estão com dificuldade, pode mandar mensagem pra mim pra eu poder estar vendo a melhor forma de ajudar vocês na dificuldade que eles têm, tá bom? E eu queria pedir também outra coisa pra vocês. Espera aí só um minutinho.